Paz e bem, gente querida de paz e bem Para quem ainda não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique Eu sou presbítero da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul Paz e bem, gente querida de paz e bem Feliz Segundo Domingo da Páscoa Páscoa? Mas a Páscoa passou, realmente A Páscoa foi domingo passado A festa da Páscoa do Senhor Mas Páscoa é uma quadra, é um período também E compreendo a Páscoa propriamente, o Domingo da Páscoa e o Domingo de Pentecostes E aí a gente, nesse caminho, é acompanhado Pela leitura do Evangelho Pela leitura da Palavra Que revela esse ressuscitado E hoje não vai ser diferente Vamos falar de uma comunidade Que, pela distância cronológica Pela distância, no tempo Dessa experiência da ressurreição Começava a não crer nela Mas antes de a gente começar a nossa reflexão Os recados Que são importantes, né? Se você não é inscrito Inscreva-se Venha fazer parte desta comunidade plural de Pais Pra ficar juntinho da gente Venha nos acompanhar Nessa jornada Do canal Pais de Pente Aqui tem cursos Aqui tem previstas Aqui tem momentos de partilha Nas mais diversas experiências religiosas E mais diversas experiências de espiritualidade Então Seja bem-vindo Seja bem-vinda Se vem Em paz e bem E também Curta, compartilhe Curtir É importante Porque quando a gente curte A gente mostra Com o público Que o vídeo é legal E aí Ele apresenta a outras pessoas Então é uma forma também De nos ajudar Compartilha nas redes sociais As pessoas acessam o link Né? Isso é bom também E Se você tem condições Faça a sua assinatura solidária Tem link de um acento Né? Olha aí embaixo Na descrição do vídeo Pra você fazer Tá bom? Se acessa E vem lá explicando Como você faz Se você já é um assinante Um assinante Um assinante Gratidão Muito obrigado Tá bom? Pois bem Vamos lá A esse texto Como assim Reverendo? Esse texto É de uma comunidade Que estava distante Da experiência Do ressuscitado Distante no tempo Né? É um texto Tardio Vamos dizer Né? Talvez um dos últimos Textos Com certeza Dos evangelhos Que é o evangelho De João Né? A comunidade Joanina É Tem uma série De demandas Uma série De questões Bem próprias Um lado Pelo contexto Sócio Cultural Dessa comunidade Mas também Por conta Do distanciamento Histórico Né? E Nesse texto A gente vê isso De uma forma Expresso De uma forma Bem clara Bem interessante O que é que Temos aqui? Nós temos a experiência Do ressuscitado O relato Né? A escrita O texto Sobre O ressuscitado E A questão De não acreditar Que ele ressuscitou Vamos lá O texto Está Em João 20 Começando No versículo 19 No fim Desse dia Que era o primeiro Da semana Estando Trancado As portas Do lugar Onde estavam Os discípulos Com medo Dos judeus Chegou Jesus Colocou-se No meio Deles E disse A paz Esteja com vocês Dizendo isso Mostrou-lhe as mãos De um lado Então os discípulos Ficaram contentes Porque viram-se Jesus Lhes disse De novo A paz Esteja com vocês Assim como o Pai Me enviou Eu também envio vocês Tendo falado isso Jesus soprou Sobre eles Dizendo Recebam o Espírito Santo Os pecados Daqueles que vocês Perdoarem Estarão perdoados Os pecados Daqueles que vocês Não perdoarem Não serão perdoados Qual é o Aqui a história Eles estavam com medo Eles estavam com medo De que? Estavam com medo De a perseguição O líder Né Deles havia morrido E aí o que acontece Quando uma liderança O porco de Jesus Morre Os próximos Perseguidos Vão ser Os seguidores Né Os seguidores Do subversivo Então Eles estavam com medo Eles estavam trancados Claro Né Tentados com medo Isolados Para preservar a vida Eles Estavam escondidos Né E aí Jesus aparece Como uma realidade E é interessante Aqui Que o Evangelho Coloca essa dimensão Da corporealidade Do corpo Ele apresenta Aparece Surge Não como Um espírito Uma visão Um espectro Mas como uma realidade Tangível Né Que você pode Tocar Ele mostra As feridas Mostra a ferida Do lado E diz Olha É isso Né E ele Ele traz E ele traz Essa palavra Da paz A paz Esteja com vocês E logo em seguida Ele diz Que Trazendo essa paz Ele também Sopra sobre eles O espírito Ou seja Aqui no Evangelho Eu acho Que é o único Que coloca essa dimensão O espírito é soprado Né A partir dessa experiência Do ressuscitado Ou seja A ressurreição Em João Ou na comunidade Joanina Que escreveu Esse texto Essa dimensão Da ressurreição E do receber o espírito É única Né A gente vai ver Que em Lucas Tá lá o relato Do Evangelho de Lucas Né A promessa De que vão receber O espírito E aí Em livro dos atos A descida A experiência Do Pentecoste Né Então Como que divide Dois eventos E aqui Reúne Faz um mix Né Dois em um Então Essa é A A questão Aqui Colocada Esse é um É o espaço Bem Isso aqui Termina O relato Mas Devia existir Nessa comunidade Pessoas que ainda assim Diziam Será Que é o mesmo Né Será que Essas Será que O ressuscitado Ressuscitou mesmo Será que Pode ter sido Um espectro Um espírito Uma coisa Incorpórea Né E era muito Para a mentalidade Do 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 A mentalidade Grega Essa compreensão Né Poxa Como assim O ressuscitado O corpo Mas era corpo Estranho Né E nós Somos herdeiros Dessa mentalidade Né Do dualismo Platônico Neoplatônico Então Era muito difícil Aceitar Essa dimensão De que o Ressuscitado Era corpo E aí O que é que ele diz Continua o texto Em 24 Mas Tomé Chamado Gênio Que era um dos doze Não estava com eles Quando veio Jesus Os outros discípulos Então Lhes disseram Nós vimos o Senhor Tomé Porém Lhes disse Se eu não vir A marca dos pregos Nas mãos dele Se eu não tocar O meu dedo Na marca dos pregos Se eu não colocar A minha mão Do lado dele Eu não acreditarei Depois de oito dias Daí a leitura ser hoje Né Porque essa é a experiência Os discípulos de Jesus Estavam reunidos de novo Dessa vez Tomé Estava com eles Estando trancado As portas Chegou Jesus Colocou-se no meio deles E disse A paz Esteja com vocês Então disse a Tomé Estenda seu dedo Até aqui E veja minhas mãos Estenda sua mão E coloque ao meu lado Não seja incrédulo Mas tenha fé Tomé respondeu Lhe dizendo Meu Senhor E meu Deus Jesus disse Você está acreditando Porque viu Felizes Os que não viram E acreditaram Então Essa experiência Do Tomé É Um recado Daqueles Daquela comunidade E daqueles Que Durante a história Não creram E não creram Não é por má fé Não é Não é por uma Sei lá E aí ao longo do tempo Isso foi colocado Como uma falta de fé Ele não teve fé Suficiente Mas é Porque Pelo uso Da racionalidade Que é algo maravilhoso A gente precisa questionar Eu acho que Tomé é o primeiro empírico E foi colocado Dentro dessa visão E a gente precisa Colocar A importância Do Tomé A gente Precisa Às vezes Sempre Na verdade Questionar Essas realidades A gente precisa Questionar E Jesus não Abomina Jesus não Esclui Tomé Jesus não diz Maldito seja você Tomé Coisa desse tipo Ele diz o contrário Vem cá Toca Vem Sente Percebe E aí a gente precisa Trazendo essa mensagem Ressignificá-la Quem são hoje? Não falo nem o Tomé Quem é O Jesus ressuscitado? Quais são as feridas Do nosso mundo? Quem são aqueles Machucados Feridos Transpassados Pelas dores Do mundo Pelas dores Do poder Do império Do poder Da morte Do poder Não é? Das forças Genocidas Em curso Que são Pessoas passam Fundo Pessoas São agredidas Por serem Gays Lésbicas Trans Pessoas São Mortas Por conta disso População negra População da periferia Povo pobre Esses São Os Cristos Né? Aquelas Pessoas Que trazem No corpo As marcas Da dor do mundo E apresentam Para nós Dizendo Vem cá Vem cá Você Seu negacionista Toca aqui Essa dor Real Essa marca Real Ressuscita Muda Tua vida Transforma O teu coração Torna ele Verdadeiramente Corpo Corpóreo E não Um espectro Uma sombra Há muitos Corações sombrios Que a gente Precisa Em tempos Como que a gente Tá vivendo Ressuscitar Bem Essa é a marca Essa é a mensagem Essa é a Experiência Que eu quero Deixar Com vocês E quero Trazer Pra vocês Uma oração Terminar com Uma oração Própria Da Segundo domingo Do segundo domingo Da paz Também Uma bênção Especial A todas As pessoas Trazem Em seu corpo As marcas Das dores Do mundo Oremos Fortaleza Nossa Que no mistério Pascal Estabeleceste A nova aliança Da reconciliação Concede que Quem Renasceu Na comunhão Do corpo De Cristo Demonstre Em sua vida A fé E profeta Mediante Jesus Cristo Nosso Senhor Que vive Reina Contigo Com o Espírito Santo Um só Deus Agora E sempre Amém O Deus A paz Que ressuscitou Dos mortos A Jesus Cristo Senhor nosso Grande Pastor Das ovelhas Nos aperfeiçoe Em todo o bem Para fazermos A sua vontade E a bênção Que o Deus Onipotente Pai Filho E Espírito Santo Seja conosco E conosco A vida Eternamente Que Deus Nos abençoe Que tenhamos Um domingo Abençoado Possamos Verdadeiramente Ser sinal De ressurreição Para este mundo Que possamos Anunciar Ao mundo O ressuscitado Diante de um cenário De morte E sofrimento E dor Que possamos Verdadeiramente Seguir Firmes Na oração No partir do pão Não é? Na mútua ajuda Que possamos Verdadeiramente Ser Sinal De luz Esperança E paz Neste mundo Tão sofrido Mais tarde A gente se encontra Não é? Mais tarde Lá No No grupo De oração Na nossa roda De oração Às 21 horas Todos Bem-vindos E bem-vindas Tá? Até mais Galerinha de paz e bem Tchau 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 Tchau